Em Piranji, 10 famílias ficaram desabrigadas e também sem televisão. A Tapiranji viveu 10 minutos de susto. Entramos dentro do banheiro, é meu filho aqui, tem 23 dias. A força do vento e a chuva de granizo destruíram telhados e derrubaram muitas árvores. Em frente a esta escola, não sobrou uma de pé. Como o telhado também foi atingido, as aulas estão suspensas. Algumas casas tiveram os telhados arrancados pelo vento. A chuva molhou tudo, nem os ídolos escaparam do estrago. 10 famílias estão abrigadas no ginásio de esportes. O jeito que o vento pegou, levou para trás, né? Tudo, e nós ficou lá no meio mesmo, né? Sem poder correr para lugar nenhum. Por toda a cidade tem moradores consertando alguma coisa. O prejuízo se estendeu para a zona rural. Nesta casa, o vento derrubou uma palmeira que caiu em cima do telhado. O vento não poupou nem a torre de transmissão de TV. E olha que ela não é pequena.